Mais de 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Esse número representa 8,7% da população. Dados do IBGE revelam que o maior percentual de analfabetos tem mais de 50 anos. São 18,6%. Enquanto que na faixa etária entre 15 e 19 anos, 1,2% não é letrado. 32 mil jovens de 15 anos estão nesse grupo. O analfabetismo nesse contexto é uma medida de falha completa do sistema educacional, na garantia deste direito à educação. Durante debate na Comissão de Direitos Humanos sobre a permanência do analfabetismo no Brasil, a representante da Organização dos Estados Ibero-Americanos explicou que é difícil comparar os índices na América Latina, porque os dados seguem critérios diferentes. A região conta com um plano de alfabetização que divulga as boas práticas entre os países, forma gestores e faz um trabalho junto à mídia para dar mais destaque à educação. Está faltando um pouco da importância a isso, parar um pouco de falar de tantos crimes e tantas coisas horríveis e falar de educação de um modo geral, de educação como direito, educação de qualidade para todos e acho que esses focos de ação são bastante importantes em qualquer dos países da região. Segundo o senador Cristóvão Buarque, seriam necessários 15 bilhões de reais para erradicar o analfabetismo do Brasil em cinco anos. Um país que tem 4 trilhões de renda, que tem 2 trilhões, trilhões de receita do setor público, que gasta na Copa 35, 50 bilhões. Então não é, e eu estou falando 15 em cinco anos, não é possível esse problema ainda continuar. Eu espero que quem está assistindo aqui sinta uma indignação, uma raiva com essa situação.